Da minha janela tua Vai uma silva nascendo Todos passam, não se prendem Só eu na silva me prendo Sem feira do Alentejo Tu que andas a seifar E hoje em dia é como nós Já ninguém quer trabalhar E és uma mulher bonita Toda queimada do sol Passam outras mais que a tita E eu olho para ti só E eu olho para ti só Porque eu também sei seifar E és a mulher que eu invejo Venha de Portugal Já não se semeia o trigo Como era antigamente Tínhamos trabalhos todos E empregavam muita gente Sem feira do Alentejo Tu que andas a seifar E hoje em dia é como nós Já ninguém quer trabalhar E és uma mulher bonita Toda queimada do sol Passam outra mais que a tita E eu olho para ti só E eu olho para ti só Porque eu também sei seifar E és a mulher que eu invejo Reinha de Portugal 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 Reinha de Portugal